Olá pessoal, na dica de hoje falarei com você sobre semeadura em solo seco. Pessoal, essa é uma dúvida recorrente naqueles anos em que o solo está seco, sem condições adequadas para estabelecimento da cultura, e a janela de semeadura considerada ótima vai passando dia a dia. E aí vem aquela velha dúvida, arrisco uma semeadura no solo seco, contando com uma chuva posterior, ou espero condições adequadas? Na safra passada, que nós tivemos situações parecidas como está ocorrendo este ano, fizemos um experimento quantificando isso, em que colocamos 15 cultivares com lote de semente iguais, com qualidade fisiológica excelente, numa condição de solo seco, com posterior chuva de apenas 3 milímetros, voltando a chover somente 10 dias depois, que foi quando nós colocamos novamente o experimento a campo. Pessoal, nós tivemos penalizações por arriscar esse plantio no seco de 3% até 65% para alguns cultivares. Em média, as penalizações foram de 12%. E aí E aí E aí E aí E aí E aí